Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amores, eu decidi gravar pra vocês um vídeo de comprinhas que eu fiz na farmácia pra mim e pra eu ver, pra gente ir pra maternidade, as coisinhas que faltavam. Enfim, é quase tudo pra levar pra maternidade mesmo, sabe? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa eu te like, se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta e, por favor, gente, não esqueça de ativar o sininho de notificações pra cada vídeo que eu postar, você já vem aqui correndo assistir, tá bom? E não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá bom? Então é isso, meus amores, e vem comigo. Gente, é uma sacola enorme, enorme de coisas, mas eu comprei tudo o que eu precisava, literalmente tudo o que eu precisava pra levar pra maternidade e vou falar cada item, aqui com o valor, tá bom? Então é isso, e vamos lá. Bom, eu vou começar que eu comprei mais um pacotinho de fralda RN. Eu tenho um pacote em casa só e como o B também não vai nascer com 4kg, então eu tenho que comprar mais um pacotinho de RN. Acredito que vou ter que comprar mais, sabe, gente? Mas, mesmo assim, eu comprei. E dessa vez eu comprei da Hux, esse aqui, ó, o Supreme Care. Vem 18 fraldinhas, ó. Até 4kg. O preço da fralda, gente, foi R$17,95, ó. Esse pacotinho de fralda aqui. O próximo item que eu comprei pro B, gente, foi essa chupeta aqui, ó. De 0 a 2 meses da MAM. Ela saiu R$32,85, o precinho dela. E eu queria muito a noturna, só que como não tinha, eu encomendei uma, que é aquela que brilha no escuro, sabe? E peguei por enquanto essa aqui, porque eu também nem sei se o B vai pegar chupeta. A Lícia foi pegar chupeta a partir dos 6 meses e foi a única que ela pegou, que foi essa da marca MAM aqui. E quero que o B também pegue chupeta. É uma opção minha e do Luca, gente, não se importa com isso, então a gente quer uma que pegue chupeta. E olha que bonitinha, gente, é de um golfinho, eu acho. Acho que é isso. Outra coisa que o B não tinha e precisou comprar é a mamadeira. Então eu também optei pela mamadeira da MAM. A Lícia usou, é uma outra marca de mamadeira que a Lícia usou. Mas pro B eu peguei essa aqui da MAM, que é 0 meses, depois vai trocando os bicos, né? E aqui, gente, ela é uma anticólica. Reduz as bolhas de ar e cólicas. Achei muito legal. Ela saiu R$62,60. Vou mostrar aqui como que ela é pra vocês. Mas ela é muito bonitinha. Eu sei que ela é bem pequenininha, ó, gente, mas ela é muito bonitinha, ó. Daí você tira aqui, ó. O bico dela é assim. Achei bem fofinha, gente, bem prática, ó. Pra amamentar o B. Se ele precisar, né, gente? Porque também, é... Eu não sei se ele vai precisar, mas a Lícia teve cólica e o de chazinho. Então sempre é bom ter uma mamadeira em casa pra dar um chazinho, se precisar da leite. Enfim, é bom ter, né, gente? E ela abre embaixo também. Eu achei muito bacana. Ela abre tanto embaixo quanto ela abre em cima aqui, ó. Então eu achei muito bacana. Outra coisa que também o B não tinha e eu comprei foi fotonete. Aí eu comprei esses aqui, ó. Que o valor dele, gente, foi... 9,20. O valor dele foi 9,20. Vem 50. É aquelas com haste de segurança, sabe, gente? É muito bom pra limpar o ovidinho do neném em conexão pequenininho. E até quando eles chegam maiorzinho, é melhor pra limpar esse aqui do que aquele normal que a gente mesmo usa pra limpar o ovidinho. Mas, ó, foi esse aqui. Outra coisa que eu comprei foi termômetro. Eu queria muito aquele termômetro antigo, mas não tinha. Então eu peguei esse digital mesmo, da GTEC. Ele custou R$18,95, ó. E quando ele não funcionava, a gente, infelizmente, tem que pegar e comprar outro termômetro. A gente sofreu com esses termômetros aqui. Mas como não tem mais aqueles de antigamente, que era o Mercúrio, sabe? Que é maravilhoso, aquele termômetro. Então, decidimos comprar esse aqui mesmo pro Belo. Ah, e também comprei... Eu quero levar esse aqui pra maternidade. Que é o lenço umedecido, porque na verdade é a toalhinha, né? Eu falo em sumedecido, que é da Johnson, de recém-nascido. Esse aqui vem com R$48,00, gente. E eu paguei... Onde é que está aqui? Vou achar pra mostrar pra vocês. Paguei R$13,75. Nesses lençinhos aqui, eu quero levar esse pro hospital, né? Porque ele é seguro desde o primeiro dia de vida. É hipoalergênico e é sem fragrância. Muito legal. E é 0% alto. Então, ele é maravilhoso, ó. Antes de mostrar minhas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês uma escova de dente que a gente comprou pra Alicia. E foi meio carinho, gente, foi. Mas, é sério, eu quis comprar pra ela. Que é essa escova aqui, ó. Que é da Patrulha Canina. Essa aqui, gente. Parece uma escova normal, né? Mas olha o que ela faz. Olha isso, gente. Ela brilha. Ela brilha. Aí, ela brilha aqui em cima também, ó. Tá vendo que legal? E foi R$32,50, gente. Ela pisca durante 60 segundos. Mas eu amei. Sério, eu tive que comprar pra Alicia. Porque eu nem mostrei ainda pra ela, sabe? Vou abrir e vou dar pra ela escovar os dentinhos. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei, hein? Que vão ser muito úteis. E que eu vou usar na maternidade e depois vou usar em casa. E eu vou começar a mostrar pra vocês o absorvente para os seios. Eu paguei R$18,95. Desse da Amamente. Ele vem R$30. Ó, ele vem R$30. No início, quando eu tive a Alicia, eu não usei. Porque o seio fica bem machucado. E como o absorvente, ele é seco, ele machuca. Então, eu usei a concha. Vou fazer a mesma coisa com o B. Vou usar a concha. Que é muito mais prático. Muito mais prático mesmo. Mas eu já comprei pra deixar guardado. A maternidade também pediu pra levar, mas eu comprei. E vou deixar guardado pra usar depois. Como eu vou fazer cesárea, eu já comprei, gente, gases. Gase. É gaze que se fala, né? Gase. É da Kramer. Ó, comprei quatro. Quatro desses aqui foi R$2,50 cada um. Então, deu R$10. Outra coisa que usa quando faz cesárea, que é a fita. Aquela fita pra colar os gases, né? Que tem que fazer o curativo depois do banho. Então, eu comprei essa aqui da Misner. Que ela é hipoalérgica. Ela é uma fita cirúrgica pra pele sensível e é microporosa. É aquela fita que não gruda tanto, sabe, gente? E o valor dela, eu vou achar aqui pra mostrar pra vocês. O valor dela foi R$9,75. E também, por último, o soro fisiológico. Ele foi... deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu não consigo gravar o preço de tudo, sabe, gente? Ele foi R$4,25. Eu comprei o pequenininho, que é usado pra limpar a cesárea. Eu comprei o pequenininho porque depois de aberto, se eu não me engano, isso pode ficar... deixa eu ver aqui... 30 ou 60 dias na geladeira, se eu não me engano. Aí eu comprei o pequenininho porque também não vai ser usado tanto pra cesárea. Outra coisa que eu comprei foi algodão da Kramer. Foi R$10,00. Eu comprei desses de bolinha mesmo, que eram os mais baratos que o que tinha. Comprei também, gente. Que não é da mesma marca que eu usei na gestação da Alice. Eu quero até comprar mais um pacote pra mim ter. Que é essas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas são assim. É uma roupa íntima, calcinha. Sabe? E eu comprei da Atena. Eu comprei no PM. Eu acredito que vai dar pra mim. Ele é muito bom. Muito bom pra usar no pós-parto. Pra usar quando... Porque, gente, ele tem um ajuste muito bom na barriga. Muito bom na barriga. E como a gente faz cesárea, às vezes a calcinha vai incomodar. E esse aqui não machuca. Ele é super delicado. Então eu comprei essa aqui. Vem em 8 unidades. Foi R$20,00. Ó. Eu quero comprar uma outra também. Porque eu não sei se essa vai ficar boa. Eu vou abrir aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Depois eu guardo de novo. Já vou fazer a mala maternidade logo mesmo. Então eu vou ver já se é confortável. Ou se não é confortável, gente. Vamos ver. Ela é assim. Ela é grandona essa, gente. Uau. Nossa. Ela é bem grandona. Ó. Tô achando que vai ficar grande pra mim. Mas. Gente, acho que vai ficar grande pra mim esse negócio. Mas eu vou ver se... Eu acho que é grande mesmo. Eu não lembro como que era da Alicia. Depois eu vou chamar a maternidade da Alicia e vou ver como que era. Mas eu vou comprar uma outra pra ver se eu acho uma menorzinha. Porque essa que eu tô achando meia grande. Mas também é bom, né, gente. Pelo menos não aperta tanto na barriga aqui, ó. Mas, gente. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Parece ser esquisito, né. Mas é super confortável. Sério? Super confortável. Aí eu comprei também absorvente noturno. Comprei esse aqui. Foi R$18,95. Ele vem R$16,00. Ó. Nossa. Tem um cheirinho muito bom. Vem R$16,00. Esse aqui. Não sei se é bom. Nunca usei esse aqui, gente. Mas. Deve ser muito bom. Pelo preço também que é caro. Gente, deve ser bom. Comprei também toquinha. Pra levar pro hospital. Pra pôr no cabelo. Quando eu for tomar banho. Pra não molhar meu cabelo. Foi R$1,80. Essas duas. Achei bonitinha essas duas. E daí comprei essas duas. Comprei também, gente. Duas escovas de dente. Uma pra mim e uma pro Lucas. Então eu já comprei uma no rosa e uma no azul. Foi R$16,50. Pra levar pro hospital. Creme dental. Eu vou levar o que a gente tem aqui em casa. Porque a gente tem dois. Então eu vou levar o que a gente tem aqui em casa. E não vou comprar creme dental. Aí eu comprei também, gente. Um sabonete íntimo. Isso foi R$19,50. Comprei esse aqui. Ó. Ele é defesa natural. Ajuda a preservar as defesas naturais. Vou cheirar. Bem cheirosinho, gente. Ó. Pra levar pro hospital. Que eu sou o sabonete íntimo. E também comprei um sabonete líquido da Dove. Foi R$12,50. Ele é com esfoliação suave. Vou sentir o cheirinho. Ai. Nossa, gente. Muito bom. Muito cheiroso. Também vou levar pro hospital. Esse aqui. E pro Lucas eu vou levar uma sabonete em barra. Porque ele gosta de sabonete em barra. Então pra ele eu vou levar a sabonete em barra. Porque eu não sei se o hospital vai fornecer. Né. Então eu vou levar a sabonete em barra mesmo. E por último, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Que é... Esse aqui que eu paguei. Se eu não me engano foi R$8,95. É um desodorante da Giovana Baby. Esse aqui, ó, gente. Ele é de vanilha. Gente, é muito cheiroso. Ai. Muito bom. E os meus estavam acabando. E também tem que levar pro hospital. Porque quando a gente começa a amamentar. Dá um suador tremendo, gente. E se não tem um desodorante lá. Olha. Você pira, viu? Mas foram essas coisinhas que eu comprei na farmácia. E sobre a calcinha fralda. Não sei se é uma calcinha fralda isso aqui, gente. Como que se fala? Eu vou... É que só tem PM, sabe, gente? Só tem PM. Quando eu fui comprando a lista, se não me engano, eu comprei P. Era um outro modelo. Era um pacote rosa. Só de mulher. Esse aqui já é unissex. Talvez é por isso que é um pouquinho maior. Mas aí, eu vou comprar mais um pacote. E vou mostrar em outro vídeo pra vocês. E daí vou mostrar a diferença desse aqui da Atena. E do outro, né? Pra as mamães terem ideia de qual comprar. Só sei dizer que é muito bom. Acredito, viu? Gente, que também não vai ficar tão grande, não. Parece que vai ficar um negócio super desconfortável. Que vai ficar igual fralda de criança. Só que não fica, gente. Não fica mesmo. Eu saí do hospital com uma dença. E nem deu pra perceber que eu tava usando isso, gente. Sério, nem deu pra perceber. Também eu não tive tanto sangramento, sabe? Mas em casa, depois é super confortável usar esse tipo de calcinha fralda. Eu vou falar calcinha fralda. É muito confortável. Pelo menos você sente aquela segurança na cesárea, na cirurgia, né? Aquela segurança que não... Às vezes se você tiver um sangramento muito grande. Aquela segurança que não vai sangrar na cama. Não vai passar se você for sentar no sofá. Vai receber uma visita. Então é muito mais confortável. Só que é um pouquinho caro, né, gente? Óbvio que o absorvente é muito mais barato do que esse ali. Mas, gente, vale muito a pena. E dá pra usar... Dá pra comprar uns dois pacotes e você usa ali quase duas semanas. Pra falar a verdade, né? Mas é isso, meus amores. Esse vídeo que eu trouxe aqui pra vocês de comprinhas na farmácia. Me perdoem o barulho, porque tá uma chuva de acabar o mundo lá fora. Fui eu pegar o celular e me arrumei. Tava o sol lindo. Começou essa chuva arada. Falei, ai, não acredito. Mas eu não desisti e vou gravar aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Deixa aqui embaixo. Se vocês querem deixar alguma dica. Enfim, gente. O que vocês quiserem falar pra mim. Que faltou comprar. Lu, leva isso pra maternidade. Lu, essa marca de calcinha maravilhosa. E vocês deixem aqui embaixo nos comentários que pra mim também fica mais antenada. E pesquisar aí se eu acho pra comprar, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.